Bom dia pessoal, também quero dar uma dica para vocês que tem diabetes, colesterol, tem glicerídeo alto, você vai pegar uma berinjela, lavar, bem lavadinha, um vidro, vai encher esse vidro d'água, né, e vai colocar os pedaços da berinjela na água, deixar de um dia para o outro, fora da geladeira. Todo dia em jejum você bebe um copo, tá, mais ou menos uma semana. Se você quiser espremer limão na hora que for beber, você bota no copo a água, e aí você espreme limão e tome jejum, durante no máximo uma semana, tá pessoal? Ajuda bastante. Primeira coisa, eu faço com casca e tudo. A gente vai lavar com sabão, tá? Não sei se vai dar para vocês verem. Ok pessoal, então é isso aí. E vai ficar de um dia para o outro. Em jejum você bebe um copinho, essa água vai ficar bem marronzinha. Aí você põe um pouquinho no copo, meio copo, espreme limão e toma em jejum. Abaixa o colesterol, triglicerídeo, diabetes e ajuda a emagrecer também. A água tá pessoal, filtrada, sempre. Um abraço.